rapaz, muito bom tê-los aqui, como é que vocês estão? pô, feliz pra caramba, cara primeiro, eu estar de volta aqui no show livre, que é do caramba você veio com... veio com o Echo Sound System, que é um outro projeto que eu tenho e, pô, a gente agendou aqui, veio em Salazar, estamos super felizes, é uma semana muito importante pra gente porque estaremos sábado no Lollapalooza e, pô, pra gente estar aqui, tá sendo demais valeu eu brinquei lá com a integração do Mercosur certo? você é argentino mesmo, Salazar? eu sou argentino de nascença e brasileiro de vivência santista de verdade você é santista? santista ainda? mas é o seguinte, cara pra que time aquele torceria lá na Argentina? independente? não, não, eu tô aqui pro Vinácia Vinácia? porque meu avô era da diretoria mas não porque o time é bom eu sabia que era um time esquisito, assim, né? é porque aqui não tem nada de esquisito o meu time você tem que admitir mas, ó, você tem razão com isso da integração porque, na verdade, que eu tenha, assim, notícias que eu me lembre acho que nós somos realmente os primeiros a gravar alguma coisa aqui no Brasil com mistura de idiomas assim, com realmente com mistura no hip hop, claro mas a gente tem no nosso primeiro disco um brasileiro um argentino francês chileno e por aí vai americano e a gente mistura tudo mesmo que legal aliás, vocês estão muito bem acompanhados aqui tem até um que toca uma guitarra de brinquedo ali e tal é o outro que você pediu emprestado pro filme do Tico César pode apresentar, rapaziada? todo mundo então, é o seguinte a gente tem aqui Marcinho Guimarães nosso teclado e nosso cavaco logo na sequência aqui Lucas Borelli nosso bass nosso braço direito aí da banda Vague Salazar logo na sequência ali o Marquinho nosso novo drum o cara que toca muito aí tá com a gente direto logo na sequência Dani Oliva guitarra quebra tudo também e logo depois Ricky Dub ou como diria o Dexter Ricardinha Ricardinha amigo do Dexter e logo na sequência ali o Betão faz o keyboard faz uns holds uns não é não? Ramon isso aí e é o seguinte tem mais uma novidade hoje a gente tem um gringo aqui americano que é um MC de Washington DC que é o Sean Lucas que tá sentadinho ali que tá sentadinho ali de cantoneira ali galera vocês podem ver ele ali ele vai fazer uma participação com a gente no Lollapalooza e a gente resolveu trazer ele aqui como ele já tá no Brasil entendi a gente resolveu trazer pra fazer parte aqui do show hoje ele tá de férias aqui e tal tá total de férias tão vendo que ele tá de chinelo havaiana e tal é o único quase brasileiro já tá em risco português e rapazes qual que é a expectativa pro Lollapalooza pro Lollapalooza a nossa expectativa é a melhor possível na verdade a gente usou o Lollapalooza como uma alavanca mesmo pra gente que a gente tava meio cada um correndo atrás das suas coisas projetos paralelos e a gente parou de tocar com banda desde 2006 que a gente fez o show com o Guru que a gente usou a nossa banda como a banda do Jazz Mataz dele fizemos um show com ele depois eu acompanhei com ele em outro show que ele teve aqui também fui saxofonista dele e bom a perda sem palavras mas a gente realmente tá muito ansioso pro Lollapalooza porque nunca tocamos realmente num festival tão grande como é o Lollapalooza toda a história que tem o Lollapalooza faz com que a gente fique ansioso mesmo pra querer ver qual que é a resposta depois o resultado e lógico vai ter muita gente de peso lá também inclusive vocês no dia seguinte pode crer ele me chamou de gordo simpaticamente mas tudo bem de peso musical de peso musical alguém de peso também não tá magrinho não pochete e tem disco novo aí vocês estão preparando um trabalho novo aí de 2012 estamos aliás a gente vai fazer algumas das novas músicas desse disco e estamos preparando estamos mais focados no Lollapalooza realmente nesse momento mas logo depois do Lollapalooza a gente já começa a entrar em estúdio de novo e pra lançar esse disco pelo menos no próximo semestre do Lollapalooza